Bom dia, pessoal! Pessoal! Hoje nós vamos fazer um fritão! Opa! Hoje nós vamos fazer um fritão! Curvinas, pessoal! Essas curvinas, quem doou foi o Limpa Rio! O Limpa Rio! É o que vai pescar no Panema direto lá! E essas traíras, pessoal! Nós fizemos uma pescaria agora na sexta-feira! Eu e o Aparecido! Opa! E os peixes que o Aparecido pegou, ele já fez um frito! Na casa dele, mas os colegas dele! E essa aqui, pessoal! Nós vamos fazer um fritão! E vai ser um vídeo diferente, pessoal! Que é um vídeo assim! Quem não gosta de pescar, pessoal? Aqui, ó! Quem gosta de comer? Quem gosta de comer? Por que não vai pescar mais nós? Rapaz, ninguém vai pescar! Não vai só comer, não! O carajinho chama para pescar e ele não vai, não! Quem gosta de comer? Não vou! Mas gosta de comer! Mas limpar, pessoal! Gosta! Igual a dona Carol! A dona Carol não gosta de limpar! Fica na geladeira lá, pessoal! Ela, se tiver limpo, ela faz! Se não tiver, ela não faz! A bicha é xarope! Ô dona Carol! Vamos prender e limpar peixe! E assim, pessoal! Agora, na sequência, a gente vai mostrando! Como na verdade, ela já está aqui, pessoal! Olha! Olha os trairão! Tudo lá do rio Turbinado! O rio Turbinado, lá sim! É cheio de trairão! Olha, pessoal! Mais de 25 centímetros! E vai ser assim! Agora, pessoal! Vai prozear aqui o parecido um pouquinho! Parecido! Um negócio estranho naquele lugar! É estranho! O peixe lá, o negócio do Dona Vada, ele fez assim! Fez para baixo e levou linha! Tem duas barrocas! É enorme! Barroca de tilápia é pequenininha! Porque a tilápia é pequena! E na sexta-feira, nós sentimos, pessoal! Aquele cheiro de perfume que desceu assim na remansão do... Vinha lá de cima, assim, ó! Aquele cheirão de perfume, assim... Era perfume de mulher, né? É perfume de mulher! E ontem, eu fui lá e tinha um cara da fazenda pescando lá! E ele até foi bacana! Que eu expliquei para ele como é que eu faço minha pescaria! Tem dia que a gente traz uns peixinhos, mas tem dia que a gente faz soltura! E os peixes que eu peguei ontem, pessoal! Eu fiz tudo soltura! E eu mostrei um vídeo fazendo soltura! Dessas pequenininhas! Ele sentiu no coração e falou assim! Pega esses peixes! Coloca de volta! Na represa! Agora, quando eu voltar a pescar de novo! Só vou pescar! E trazer as grandes! E as pequenas eu vou soltar! Porque essas pequenas, pessoal! Passam pela piracema! Tem umas pequenas aqui! Só que o que aconteceu? A fisgada foi grande! Aí eu coloquei dentro da água, pessoal! Porque se eu jogar, ela já boia para cima! E as que não boiou, soltei tudo! Então é isso aí! Vou mostrando aí passo a passo! Porque o negócio é esquisito, meu pai! Aquele perfume lá, ontem, aconteceu de novo! Aconteceu de novo! É! Alguns falam que é... O bicho, como ele fala... É... É o pai... Sei lá... O negócio que tem no mato é... Cai fora! Não sei! Não pode falar o nome assim quando está pescando! O nome é isso aí! Entendeu? Tem outro nome! Mas quem... Souber o que é, pessoal! Quem for aí... Quem vê esse vídeo! Ou os outros lá! Fala um comentário aí! Para falar o que é! Esquisito! Porque... Um lugar que estava um breu! Não tinha ninguém! Lá para cima, assim... A estrada passa longe! E não tem casa perto! Então é isso aí, pessoal! Vamos mostrando passo a passo aqui! Para a gente fazer um fritão gostoso! Valeu! Valeu! Pessoal! Quase já finalizando... De limpar os peixes! Daqui a pouco eu vou mostrar! Eles limpo! Pessoal! Toda vez quando a gente vem aqui... Fazer um fritão! Já é o segundo a vez que eu vim fazer o fritão... Aqui no Aparecido! Grupa! Toda vez, pessoal! Olha quem chega aqui, ó! Esse velho barregudo! Pescar que é bom nada, né? Não! E comer? Comer... Comigo mesmo! Aí não, né, velho? É comer a coisa maravilhosa! Rapaz! A próxima vez você vai pescar com nós! Tá bom! E no terceiro fritão... Você me avisa! Então vai esperar ele! Para limpar os peixes! Eu não vou esperar ele, hein! Esse é o Severino! De Pirapózinho! É o nosso candidato! Pessoal! Esse aí que... É ele! O cara! Aí, pessoal! Aqui tem as curvinas com o limpar rio! Ele doou para o canal! Boca dele está boa! E tem umas traíras aqui que eu andei pegando, pessoal! Às vezes eu chego da pescaria! Eu coloco duas, três no congelador! Aí quando dá para fazer um fritão! Dá aquele montão! Aí nós chamamos os companheiros! E vamos comê-lo! Frito! Então é isso aí, pessoal! Falou! Aê, pessoal! Olha que é o resultado aqui! Que hoje vai dar para fazer um fritão! Olha o tamanho dos bitelos, pessoal! Então é isso aí! Isso aí, pessoal! Opa! Está nem aguentando aqui com o peso! E o parecido foi na casa dele! Mas é isso aí, pessoal! Até outro dia! Umas puxadas nas brutas! E logo, pessoal! Vai estar fechando a pesca! Aí nós vamos estar fazendo pescaria! Só de tucunaré, curvinas e tilápia nas represas! Porque traíram outro tipo de peixe, pessoal! Vamos aí! Vamos preservar aí a pesca fechada! Vamos ou não! Vamos fazer pesca predatória! Vamos aí! Ter conscientização, pessoal! E obedecer a lei! Então é isso aí, pessoal! Vai dar um aviãozinho! Fui, pessoal! Pronto, pessoal! Já está pronto aqui, ó! Para fazer uma limpeza aqui no restante e temperar e mandar na gordura! Até daqui a pouco, pessoal! Olha que delícias! Pessoal! Chegou a hora do fritão! Eita! O negócio aqui está quente! Eu estou falando para você que está aqui! Opa! Está gordura não, pessoal! Nada nada que tem uns seis quilos aqui! Uns oito quilos! Olha o tanto aqui de peixe! Então vamos já! Trai lá, pessoal! Vamos preparar aqui! Vamos correr! Chama no frito! Opa! Opa! É muito quente não! Água dura! É muito quente! É muito quente! Aqui! O frito! Olha, pessoal! O frito continua agora na outra panela! Porque até sumir a água do peixe! Demora para virar ali! Então vamos reforçar aqui a outra panela! Vamos ver como está aqui! Deve estar apelando! Eita! Feio! Que queijo, pessoal! Meio que está correndo! Opa! Cuidado até do joio Caba! Só está assim mesmo, hein! Esse é um fritão, da hora, pessoal. Pronto, pessoal. Finalizando aqui o vídeo, pessoal. Que aí nós já vamos comer um frito, já. Olha, olha que delícia que ficou aqui, olha. Cozinha, pessoal, olha. Muito bom demais. Então, sai, pessoal. Até o próximo frito.